Abertura Senhoras e senhores passageiros, é um prazer recebê-los a bordo. Desejamos uma boa viagem e pedimos a sua atenção para as instruções de segurança de não fumar. Nossos toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical e fique atento ao aviso de atalho. Lembramos que não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos portáteis com tecnologia wireless, tais como Wi-Fi e Bluetooth. Durante o pouso na água, lembramos que seu assento é flutuante. Esta aeronave possui luzes indicativas de emergência ao longo do corredor, no teto e nas saídas de emergência. Localize a saída mais próxima de você. Abertura 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.